Música 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 É Música Música Aba, abai, abai! . . . . . Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Aí! Bravo! Bora, boa! Bora, boa! Bă, 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 bă! Hai, bă! Hai, răpă! Hai, bă, bă! Hai, bă, bă! Te ajută, te ajută! Bravo, bravo! Hai, bă, bă! Ai, dê-me o posto! Ai, dê-me o posto! Ai, bai, sus, sus! E aí, e aí! E aí, e aí! E aí, e aí, e aí! E aí, e aí, e aí! Desaparei a toa! Ei, bai, o que é isso? O que é isso? O posto aqui no limite! Postele, não te aducem, posto que tem a ser de 13! Apoi, apoioare, apoioare. Apoioare, apoioare! Apoioare! Brasso, posto aqui, brasso. Bine, posto! Apoioare! Apoioare! Bora, a dois! Apoioare! 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 E aí, E aí, E aí, E aí! E aí